Olá pessoal, este é o Dicast Channel e neste vídeo eu vou mostrar esse Dodge Monaco 1975 da Vara Highway Patrol, que é a Polícia Rodoviária de Nevada. Então se você curte carros de polícia, principalmente os Dodges Monaco que tiveram sua época gloriosa frente aos defensores da lei dos Estados Unidos, não se esqueça de deixar seu like, também de se inscrever no meu canal e veja esse vídeo até o final que a gente vai ver esse carro com mais detalhes. Então vamos tirá-lo da caixa para poder observar melhor os detalhes dele, é isso aí, vamos lá. E aí está o Monaco, ele tira aí da caixa, ele tem uma cor azul muito bonita mesmo com esse teto feito em prata, as linhas dele são muito bacanas e como a gente pode ver a frente dele, ela é praticamente a mesma do 74, muda essa grade de baixo do para-choque e a grade dele só. O logotipo Dodge é um pouquinho diferente, fora isso praticamente a mesma coisa, as garras do para-choque também tem um espaçamento diferente, mas no geral muito parecido com o 74. Abrindo o capô desse carro, a gente consegue ver aquele motor Magnum 440, que é a usina de força da Chrysler, um motor 7.2, as mangueiras ali, a bateria, o reservatório, o cofre do motor, o próprio cofre do motor. E esse motor levava um carro pesado de duas toneladas a um desempenho incrível mesmo. O motor está muito bem feito, bem reproduzido, as tampas de válvula ali também estão muito bem feitas, cor correta, o capô bem feito também que fecha corretamente. E aqui na lateral, eu friso o logotipo Monaco, abrindo aqui a porta do passageiro, a gente vê ali dentro o fuzil ali da polícia, os detalhes do painel com aquelas saídas de ar. O interior dele é todo feito em azul, combinando com a parte de fora, então ficou realmente muito bonito. O volante ali, que é aquele volante que eu tive de copiar para restaurar o outro Monaco. A parte de trás dele também, porta traseira que abre, isso é uma coisa legal nesse modelo. Dá para ver os bancos ali, né? São bem simples, não tem os cintos nem nada, mas as portas abrem e fecham bem. O carro é bacana. A traseira dele bem característica do Monaco, né? O Dodge ali, o Highway Patrol, bandeira americana, as lanternas e conforme a gente abre a tampa do porta-malas, tampa muito bem feita, o assoalho também bem feito, as laterais, tudo simples, mas bem feito, bons encaixes, linhas respeitadas, as lanternas, para-choque, tudo muito bem feito mesmo. É aqui o desenho das lanternas, né? Como a gente já viu no outro Monaco, as garras, tudo bem reproduzido. As rodas com a calada da GD, cheia aqui do lado do motorista. A gente abre, com mais uma olhada aqui por dentro, né? Interior azul. Olhando aqui pelo lado do motorista, a gente vê o volante que esterça, o painel ali com a escala horizontal, né? O interior simples, mas bem feito. E olhando ali por baixo, nós podemos ver ali o escape duplo, cardã, suspensão traseira, dianteira, motor ali feito em azul, né? Com o câmbio feito em prata, o cardã dele é fixo, a estrutura do carro que é um monobloco, apesar de ser desse tamanho. Ali os escapes e o tanque, no geral, o carro está muito bem feito, feito com bastante capricho mesmo. E eu gosto muito desses carros, então, este carro de 0 a 10, eu daria também um 10 para ele pelo seguinte. Ele não tem o capricho de um Highway 61, mas ele tem uma qualidade muito boa dentro de uma linha mais simples. Ele foi construída numa linha mais simples, da Erdogan American Muscle, ou RTL, como prefiram. E dentro dessa linha, ele teve seu papel bem respeitado. Então, um carro bacana mesmo. Para quem gosta de carros de polícia, principalmente desses Dodges, peço que vale a pena ter na coleção. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações. não se esqueça de se inscrever no canal também, de deixar seu like, seu comentário, fale o que você achou desse carro, do vídeo e também clique no sino para as novidades. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.